Se você encontrar essa criatura na praia, saia correndo Prepare, pois eu vou mostrar essa foto pra você e ela é chocante Essa criatura foi encontrada por alguns pescadores de uma praia Porém, você não vai acreditar o quão estranha essa criatura é No mundo, essa criatura foi vista apenas uma vez Com certeza, se você ver algo parecido, nunca chegue perto Já comenta aqui se você acredita nessa criatura e me segue para mais vídeos Agora se prepare e veja essa foto Essa foi a criatura